Oi pessoal, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou a Sabrina Modesto, dona do canal Agora Somos 4 e eu estou participando do desafio da Renzi. Aí vão me perguntar, Sabrina, o que é Renzi? Gente, a Renzi é um shopping virtual onde você encontra os melhores produtos com os menores preços. Isso, isso mesmo. E o melhor de tudo, em um só lugar. O desafio da Renzi, as participantes vão estar concorrendo a 25 mil reais, o que seria uma grande ajuda pra quem me assiste sabe da nossa dedicação, do nosso esforço. Seria uma ajuda e tanto pro crescimento do canal. E a madrinha desse concurso será a Tassiele Alcolea. Isso, a ganhadora também terá o privilégio de gravar com a Tassiele, trazendo assim um grande crescimento pro canal. Imagina gravar com a Tassiele, um canal super grande e tal, que todo mundo conhece, um monte de gente conhece, um canal bem famoso. Então, esses serão os prêmios. 25 mil reais e gravar com a Tassiele. Eu conto muito com a ajuda de vocês. E o meu canal, ele é voltado pra maternidade, rotina, dia a dia. Pra quem me assiste sabe que eu me casei aos 18 anos e fui mãe da Baby Mel aos 19. Mas antes disso, aos 14 anos, eu fui mãe do Gustavo, que hoje ele tem 5 anos. E eu gravo vídeo com os dois, com a Melissa, com a Baby Mel, gravo vídeo de faxina, limpando a casa, dicas pra mamães, fazendo comida, assar na cozinha. Tem vários quadros muito legais no meu canal. Muito legais no meu canal. E assim, eu gostaria muito de ganhar esse concurso pra poder estar melhorando o canal, trazendo mais tecnologia, câmera, um editor melhor, coisas do tipo assim. E eu conto muito com a ajuda de vocês pra estar participando desse concurso. Conforme for saindo as próximas etapas, conforme for acontecendo o concurso, eu aviso vocês, tá bom? Um super beijo e até a próxima!